Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Eu estou cansado, sabe? Não estou com vontade. Não consigo ver nenhum resultado. Não consigo continuar. Nada muda. Nada acontece. Não sei por onde começar. E se os resultados não vierem, eles não virão se você desistir. Não importa se você não consegue ver o topo de onde está. Apenas saiba que se continuar subindo, subindo. Se você desistir, se você nunca começar a escalar, se você nunca der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá. As pessoas não conseguem porque desistem. Ponto. Eles dizem que tentaram de tudo. Eles tentaram de tudo, menos coragem para continuar. Eles tentaram de tudo, menos mostrar o coração. Quando você cria uma mente forte, não pode haver nenhum outro que irá derrotá-lo com suas palavras ou com seus julgamentos. Quando você acredita em você, você não precisa que ninguém acredite em você, porque os outros realmente não têm voz sobre quem você se tornará. Só você tem essa palavra. Só você pode desistir se as opiniões dos outros se tornarem realidade ou se você criar seu próprio destino. O maior desafio e o maior obstáculo que qualquer ser humano enfrentará são suas próprias dúvidas. Seus próprios medos e seus próprios pensamentos condicionados. Se você quer viver seu sonho, terá que lutar por ele. Você terá que travar as maiores batalhas da sua vida. Você terá que lutar contra o inimigo externo. Pessoas que não acreditam em você. Pessoas que te fazem mal. Pessoas que te rebaixaram. Você terá que lutar contra o inimigo íntimo. Pessoas próximas a você que podem fazer algo errado. Aqueles que querem o melhor para você, mas sua ideia de apoio é lembrá-lo do que não pode ou não deve ser tentado. Mas o pior de tudo é o inimigo interno. Você terá que lutar contra o que parece ser um exército em sua própria cabeça. Um exército de dúvida, medo de falhar, medo de julgamento, falta de fé. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho